Salve galera, beleza? Eu sou o Shell, fazendo um vídeo aqui bem rapidão mesmo, mano Pra tá... ó o gravador ali do lado, sai daí gravador Mostrar pra vocês aqui que os itens do KSI já ficaram limited, beleza? Que são aqueles itens de Robux que nós comprou Esse aqui foi uns 75 Robux e já está custando quase 400 Robux, beleza mano? E tem aqui os outros dois itens aqui também, que é a máscara, a máscara não lembro quanto custou Mas tá aqui na sua faixa dos 600 Robux, mano E temos aqui a coroa do KSI, que tá ficando mais caro, tá ficando pros 800 Robux, beleza mano? Só que eu gravar esse vídeo pra estar mostrando pra vocês que todos os itens do KSI que tinham o nome limited Ficaram limited realmente, mano Eu sabe que ia ser limited por tempo, mas até que eu falei que tinha uma possibilidade De ele tá ficando limited, limited mesmo do Roblox, beleza? Então é isso aí mano, comenta aí se você comprou, então qual desse aí que você comprou Mas só um aviso pra tá avisando pra vocês, beleza? Se você tiver prêmio, mano, já que já vende aí Então você espera aumentar os preços e você já vende, beleza? Mano, você vai lucrar bastante Se você vender um por 400 aqui, você já vai lucrar os 3 que você comprar, beleza? Deixa o like, inscreve no canal se for inscrito Vamos, um, 80 mil inscritos Valeu, fui todos com Deus e tchau